Olá, como é que vai? Tudo bem? Eu sou Daniel Pereira, sou treinador de concurseiros, treinador de pessoas interessadas em obter o conhecimento para depois usar esse conhecimento da UAB, enfim, para fazer o exame nacional da UAB, para usar para o Enem ou para um concurso público. Tá ok? Sabe que sempre muitas pessoas me perguntam, essas pessoas me mandam e-mail ou eventualmente no WhatsApp me perguntam a respeito de fazer um planejamento de estudos, de fazer uma estratégia, o que é fundamental para quem quer estudar, principalmente para essas finalidades aí que eu disse. Bem, mas aí as pessoas acham que, ah não, eu consigo estudar em pouco tempo, ah não, eu vi uma propaganda na internet, eu consigo criar uma estratégia mirabolante, eu faço de um jeito tal que eu consigo, infelizmente não é verdade, infelizmente não é bem assim que funciona, eu prego, como as pessoas me conhecem, eu prego que você faça um estudo pelo conhecimento em si e não para fazer a prova, de obter o conhecimento. Obviamente que você vai ter que ter a prova como foco, mas quando você se preparar para um foco, traz para cá o que você realmente precisa fazer e comece a fazer, digamos assim, num longo prazo, mas sem se preocupar com a prova em si por enquanto. Por exemplo, tem muitos alunos aí que vão enfrentar e já estão com dificuldade, sofrendo e ansiosos para o 25º exame da UAB. O que eu disse é o seguinte, vamos começar a fazer um trabalho de longo prazo com estratégia, não visando exatamente o 25º, 25ª prova, enfim, tudo mais da UAB, mas vamos fazer um trabalho de longo prazo de conhecimento, conhecimento que você vai ter no futuro, que você, aliás, conhecimento que você vai usar no futuro na condição de advogado. Porque daí, assim, me desapegando, e algumas pessoas precisam disso, me desapegando desse objetivo imediato, acontece que eu consigo, de fato, mergulhar nos estudos e fazer algo que é imprescindível, que é obter conhecimento, que é fazer o input das informações. Muitas pessoas, por conta dessa pressa, desse exagero de cumprir objetivos, acabam não estudando como deveria e fiquem imaginando que sempre tem um caminho alternativo, que sempre tem uma pílula mágica para se tomar, mas não tem. O importante é estudar, tá ok? Curtiu? Você curte os meus vídeos? Então, subscreva o meu canal, aqui embaixo tem como subscrever, deixa recado para mim e também me popularize aí entre as suas redes de amigos, que eu vou gostar muito. Tá legal? Dê uma olhada também na descrição deste vídeo. É isso, um grande abraço, até mais. Tchau, tchau!